Bom, dando continuidade aqui às nossas pedras misteriosas do Rio de Janeiro, que não são poucas, tem uma aqui que é intrigante, uma das mais misteriosas, que dizem ser um dos maiores monolitos soltos do Brasil. Soltos, entre aspas, né? Que é a Pedra do Osso, localizada no Parque da Pedra Branca, no bairro de Realengo, que faz parte da trilha Transcarioca. A pedra tem 20 metros de altura, como a gente pode ver aí na imagem. E ela está solta, né? Com risco, inclusive, se houver algum abalucismo, se houver alguma pedreira, algum trabalho, uma explosão em pedreira, ela corre o risco de cair, de tombar. E para vocês verem melhor, eu vou deixar o link de um vídeo de um senhor que visitou a pedra, que todo mundo que passa fica intrigado, né? Como é que essa pedra não... Como é que isso foi para aí, né? Agora, tem gente que fala, não, que é uma formação natural, né? E a pedra ficou solta aí, né? E tá... Bom, cada um, né? Cada um tem as suas verdades, de acordo com as suas possibilidades, né? Infelizmente... Felizmente, ou infelizmente, as coisas são assim. Mas, o que eu quero mostrar... Que eu vou... A gente vai dar uma visita pelo Google e tem um destino surpreendente, que vocês poderão comprovar com o Google Earth. Só estará no computador, vocês poderão comprovar por conta própria, né? Eu só vou mostrar o que é público, né? Não estou inventando nada. Então... Bom, estamos aqui no Parque da Pedra Branca, né? Próximo da Cota 340. A pedra mais alta aqui é essa pedra Jesus Vem, né? Que fica ao lado da pedra do osso. Então, já é nítido que a gente vê aqui um alinhamento, né? Um alinhamento natural. Tanto que há... Que existe uma trilha, né? Que liga, né? A pedra do osso, a pedra Jesus Vem. E em cima aqui da pedra Jesus Vem, Tem uma pedra misteriosa aqui, que ela é cortada. Ela é cortada duas vezes, né? Lembra o caso lá da pedra da gávea, né? Tá aqui. Ela foi cortada, né? Perpendicular ao eixo aqui da trilha, né? E além desse corte transversal, tem um perpendicular Pequeno, né? Indicando como se o ponto fosse aqui. E além disso, você vê essas três pedras, né? Fazendo uma triangulação, né? Então, tem várias indicações. O ponto é aqui, o ponto é aqui. E o nome dessa pedra é a pedra Jesus Vem. É a pedra mais alta. Tem um nome até curioso, né? E aqui tá a trilha que liga a pedra do osso. Que está aqui embaixo, né? Pedra do osso. Então, é nítido esse caminho natural, né? E você ligando esses dois pontos, nós vamos dar um ponto inusitado e surpreendente. Que nós vamos ver agora. Onde é que vai dar esse eixo, né? Segundo o Google Earth. Então, vamos lá. Atravessa o Atlântico. Entra no continente africano. E vamos cair lá nas proximidades do Cairo, né? Na cidade de Gizé. E onde nós caímos? No centro da pirâmide de Kelps. Então, os senhores podem comprovar. Esses dados são públicos. No Google Earth, vocês podem fazer a mesma coisa. Unem aquele ponto daquela pedra cortada com o centro da pirâmide de Kelps. Que vai cair aqui. Então, é um sítio que merece uma visita, né? A pirâmide do osso, né? E para... E como curiosidade, eu vou deixar o link de um vídeo de um senhor que visitou. Para a gente ver qual foi a impressão, né? Ele que esteve lá no local. Então, por enquanto, é só. Depois a gente continua, né? Porque Rio de Janeiro dá muito pano para as mangas. E tem outras pedras misteriosas também, né? E é isso. E é isso.